Oi gente, tudo bom? Ah, esse oi tudo bom não foi tão yeeey tudo bom, nananã, não foi né porque sempre que vai chegando o dia assim da gente ir embora do Nordeste pra dar aquele até logo pra família vai batendo uma angústia, assim, é muito esquisito mesmo sabendo que eu vou encontrar todo mundo, assim, que eu vou voltar logo não sei, é muito ruim pra mim sempre será, e qualquer forma de despedida é muito esquisito assim, é muito angustiante, não não gosto, detesto e até a sensação de aeroporto assim me dá não, não gosto aí hoje o que vai acontecer? Eu falei, ah, vou vlogar pra ver se eu me animo, tô aqui na casa da minha sogra Rodrigo foi levar a Kendi pra tomar banho, né, pra ir cheirosinha pra voltar cheirosinha e também pra pegar os documentos e tal é porque tem que ir no veterinário, né, ver se tá tudo bem pra ela voltar, enfim vacina em dia, essas coisas e aí o Lucas já dei banho nele, já tá tudo certo já comeu, aí ele tá com minha sogra ali agora dormindo e eu tomei banho agora só que vai ser muito corrido, gente eu achava que o voo era tipo 11 da noite meia noite, 10 horas, uma coisa assim que sempre é na madrugada só que a gente vai viajar 7 horas da noite ou seja, a gente vai ter que ir pro aeroporto 5 da tarde, alguma coisa assim porque tem check-in, tem Kendi, tem Luca, enfim bebê, cachorro, uma grávida então é bom chegar antes porque qualquer imprevisto mas eu decidi vlogar vou vlogar eu decidi gravar hoje, né hoje quinta-feira tô gravando pra vocês sei lá, pra vocês acompanharem esse dia com a gente hoje também eu vou almoçar com vovó, com maninha e com a minha sogra e sei lá, vamos lá, vamos acompanhar ah, eu vou fazer também a foto tô querendo fazer, não sei se vai dar tempo a gente comprar a percadinha, sabe bem nordestina que a gente fez essa foto aí que vocês vão ver agora com o Luca, né quando eu tava grávida de Luca a gente fez com o pezinho dele e aí a gente quer fazer com o pezinho de Luna junto com o pezinho dele acho que vai ficar muito fofa a foto e eu espero que dê tempo aí eu tô esperando o Rodrigo pra gente ir no mercado de artesanato depois buscar a manhinha pra almoçar e é isso, depois a gente já vai embora o tempo vai ser muito curto e eu tava arrumando as malas porque eu sempre deixo tudo pra última hora essa sou eu quem se identifica, bate aqui as coisas de Luca estão quase todas prontas agora a minha e a de Rodrigo não eu vou levar esse aqui, ó foi um presente de uma seguidora muito querida do UFC pra Luca colocar a cabeça sem o pescoço né, gente aqui eu tô terminando de organizar a bolsa dele assim, né que tem as trocas de fralda e tal várias coisas aqui é minhas coisas ainda que eu vou colocar na mala que minha mãe lavou pra mim minha mãe é uma fosfa aí tá tudo bagunçado ainda olha o tamanho da barriga hoje é impressionante tem que ir com a corda maior tem que ir com a corda menor e isso tem uma explicação a posição do útero muda e aí conforme a mudança muda no tamanho também olha só hoje tá assim, ó então, gente embora é sempre ruim, né a gente que mora longe fica muito tempo eu e Camila trabalhando e tal agora com o Luca mais longe da família assim, dos pais né dos primos ah, é meio triste mas dessa vez eu tô um pouco mais tranquilo a gente tem provavelmente aí um a gente vem pra fazer a festa de Luca, né eu dizia muito a Camila quando eu morava sozinho é há uns 15 anos atrás, né que eu viajava só e tal era muito pior porque eu ia só, né e tipo eu ia lá pra Brasília ou putz ficava dentro de um apartamento sozinho e era bem ruim assim, bem esquisito cheguei a passar um ano sem ver ninguém assim, então foi foi bem chato mas agora eu acho que é bem mais tranquilo ela, Camila acaba sofrendo eu acho que um pouco mais que eu acho que eu já tô mais calejado com isso mas mesmo assim a pessoa sofre bastante ah, Luca eita, Luca dando tchau dá tchau, Luca ai, meu mamadinho a cara dele a viagem, viu? a cara vou ir buscar a goiaba na chuva pra não nascer outro ter sol no meu olho lá vai opa, filho e Luca já tá com a sandalinha a gente vai tirar a foto ó, Rodrigo ali, ó indo lá no quintal pegar a goiaba aqui na casa da mãe dele dá nem pra ver dona Sandra ali olha olha o pezinho de Luca já pronto, né, filho? pra gente tirar uma foto da nossa história né? é o que? e você tá arranhadinho, né, filho? hein? o que aconteceu aqui? você se arranhou aqui foi? papai cadê sua cadeirinha? cadê sua cadeirinha? você tá achando que vai aqui, né? opa mas tem uma grandona ali tá madura demais pra você tá a mãe, tá o filho você não gosta de goiaba? você não gosta de goiaba, não? não, acredita no Sandra só como a goiaba quase nada de goiaba eu gosto só a fruta viemos reproduzir a foto de 2018 com Luca ih, molhou meu pé molhou toda a sandália eu não vi gente, só de imaginar que daqui a alguns meses a minha bichototinha vai tá aqui com a gente se Deus quiser ó, Luca quase querendo entrar Luquinha estamos aqui almoçando com Maria de Lourdes Luca Luca, dá um oi fala um oi olha aí oi 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 entrosar no último dia com as pessoas aproveitando bem cada um que está na reação tá vendo? vamos lá ó ó mãe, molhando minha bolsa ó mãe, molhando minha bolsa olha a água olha a água Luca louco por água vou te jogar aí dentro ó vó já vou embora não é tão pouco tempo mas em breve estamos de volta né Luca estaremos a gente vai ficar um tempinho aqui né manhã fala aí mãe é ruim né quando é é ruim passar uma hora só que já já vai já já o aeroporto pula, pula, pula pula e faz Luca pula, pula, pula pula, pula pula eita vai pra mamãe agora que vem ver vai pra mamãe nove 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 meses nesse foguete aqui luka o papasara acha que o Luca vai ser danado eita vai eita vai é, Luca é, Luca ele nem olha Luca 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 olha pra mim até ele tá cansado menino tu é demais tu vai dormir no avião tu vai dormir no avião ele vai ficar aqui na casa por mais uma hora já vai dando aqui ai mãe eu sempre choro não tem jeito mesmo eu voltando daqui a uns dias pega João Bobo pega eu sou muito besta maninha que insistiu o Rodrigo não queria nem deixar eu ficar aqui não foi manhã? pra ficar uma hora uma hora aqui pra matar a saudade de Luca ó duas e meia só falta meia hora ai meu Deus é cara né pedi tudo mas eu venho logo dessa vez olha eu tô só stop abrindo aqui eu venho rápido dessa vez se Deus quiser parece que os Estados Unidos que vale a pena dar eu sei que é um beijo em vovó pede mãe e Luca pede um beijo um beijo um beijo um beijo e Luca dá um beijo em vovó aqui dá um beijo em vovó um beijo um beijo em vovó já um beijo dá um beijo em vovó aqui ele viu o saco olha o Luca aqui olha porque ele tá vendo as coisas olha o Luca fica vidrado pode não julinho já gostou de ser animador de festa olha aqui ó porque eu herdei a moleza olha a moleza vem dela ó meu amor da minha vida amém vovó amém todos nós fiquem com Deus volta em breve tu vai também eu dou tchau na casa da minha avó é a pior pra mim é a pior toda vez que eu dou tchau pra mãe é como se ficasse assim um pedaço de mim aqui assim é muito ruim mas vamos que vamos né vida que segue a gente tem que trabalhar muito tem muita coisa que nos espera lá em São Paulo mais uma despedida com muita força no coração e muita esperança de um reencontro maravilhoso como sempre é como sempre foi como sempre será como vocês sabem eu tô grávida e minha médica sempre recomenda essas meias aqui de compressão essa aqui é a minha preferida é a como é o nome aqui tem aqui essa aqui ó essa é a minha preferida tem aquela candle que eu acho o ó essa aqui é uma das melhores eu acho assim só deixei as duas mas aí eu eu uso todo o voo eu uso é um saco colocar mas enfim né vamos seguindo as recomendações e nos cuidando com responsabilidade pra fechar a mala tem que sentar filho a mala tá vendo a gente tá se arrumando né filho pra ir pro aeroporto agora coloquei assim ó um bode fala tchau pessoal fala tchau fala tchau eu era pra eu colocar um bode de manga comprida mas tô levando uma uma camisa ali de qualquer coisa porque senão ele vai morrer de calor agora né Luca fala neném fala neném e aí youtuber tá animada tá animada vem caminhar aqui gente voltou vem Luca vem tem demais quer pular só essa criatura menino Luca cadê cadê o neném 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 olha Luca super empolgado vai pra São Paulo e aí dona senhora tá dizendo que dezembro vai ser né tem mais um um membro né tipo uma menininha e Silvana tá fazendo pra fazer o transform pra ver se é menina mesmo por quê? porque faz as vezes não é rampa do povo gente agora São Paulo né próxima parada São Paulo tu desceu no aeroporto por quê? tu desceu aqui no aeroporto por quê? ela quer tomar milkshake eu não aguento essa menina milkshake de quê? chocolate não é morango não? não chocolate nossa aí já já concentrou aprende Luca vai fazer com ele só que não ai parou chorar de como é não cabe não a mim gente Clarinha me prestou um óculos a Clarinha não quer jogar de Rodrigo ai eu achei lindo parece um filtro do snap olha que lindo olá galera vamos passar a aula agora né filho nós cinco eu, Luca, Rodrigo, Kenny e Luna ó gente quem tá aqui ó o Rodrigo vai colocar ela aqui já pro pé da gente aqui ó e o Luca eu vou colocar uma meia nele que já já começa o frio e ele tá tirando tudo já realmente conseguimos nossa que suadeiro hein é porque o Luan não chegou quando o Luan não estiver aqui meu amigo eu não tô entendendo não com o Luan ele vai ficar aqui em cima ai eu não aguento vamos limpar essa mão cada um álcool gel hein cada bolsa dele é mamadeira precisa de um monte de coisa já é Luca fala boa viagem não meu filho amor de Deus Rodrigo Rodrigo tá louco ele quer dormir a gente já tentou eu pudei não quer dormir 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 Tá fazendo coisa pra ir pra lá. Faltam meia hora, Rodrigo, pra chegar. Tá fazendo coisa pra ir pra lá, Rodrigo, pra ir pra lá, Rodrigo, pra ir pra lá, Rodrigo, pra ir pra lá, Rodrigo. Olha a minha cara. Olha o cabelo dele. Ele veio deitado no braço de Rodrigo e no final veio pro meu come. Gente, eu tô com uma fome. Uma fome. Porque eu não sei nem explicar como que eu tô assim. Tipo, eu comeria qualquer coisa, gente, agora. Qualquer coisa eu comeria agora. Sério. Luna tá com fome. E Luca tá aqui, ó. E Kenny tá aqui, ó. Rodrigo tá ali esperando a mala. A mala e o carrinho de Luca. Que demorou pra chegar. Eles deixam sempre quando a gente desce do avião. Mas aí a mulher falou que ia demorar. E como tava frio, a gente já veio logo no ônibuzinho. É isso, gente. Mais uma vez aqui em São Paulo. Muita gente pergunta. Camila, por que vocês não vão embora? O lugar que vocês vêm de uma pessoa. A gente sabe que o lugar da gente é perto da nossa família. Mas a gente tem muita coisa pra fazer aqui em São Paulo ainda, sabe? Tem muita coisa que prende a gente ainda aqui. Então, Deus sabe de cada coisa. E tudo acontece no tempo que Ele quer. Então, se a gente tá aqui ainda, é porque Ele quer assim, entendeu? E no momento mais perfeito, a gente volta. E vai ser melhor do que a gente imagina, eu tenho certeza. Oi, gente. Tudo bom? O Rodrigo acabou de descer com o Luca. Eu tô subindo que ele esqueceu os documentos dele. E eu vou encerrar esse vídeo aqui em São Paulo. É, a minha cara de sono. Eu já dormi bastante. Hoje o Luca dormiu bem. E quando ele chegou em casa, foi assim. Ele ficou impressionado, enlouquecido pelos brinquedos dele. Eu achei bem engraçado isso, bem curioso. Tipo, meia-noite ele querendo ir pro tapete brincar. Eu vou em casa aqui pegar o documento de Luca que falta. Porque a gente vai tirar o visto dele. Peraí, que ele vem, vem. Oxi, que ele é enlouquecido aqui. A gente vai tirar o visto dele. Já tá no processo final, assim, do visto. E o passaporte tá tudo certo. Fala, bita, bita, bita. Bita, bita, bita. Fala. Fala. Bita, 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 bita. Quase. Bita, bita, bita. Ei, você foi o quê? Tirar seu visto foi agora? Hein? Você tirou seu visto? Pra você viajar? Ah, mal. Você tirou o visto? Foi fácil, né, Rodrigo? Conta aí pro povo como foi. Ah, foi bem tranquilo, assim. Entrou no site do consulado lá, preenche o formulário DS-160. Aí depois do formulário preenchido tem uma taxa pra pagar, que eu não lembro de quanto foi. Mas tem uma taxa lá que você para. Depois que você agendar, depois que você pagar a taxa, liberado o agendamento. E aí a gente agendou pra coleta das informações de Luca e tal. E chegou lá, só fiz entregar os documentos impressos. Ele não tirou digital nem nada. Até dois anos de idade, eles não tiram digital, não tiram foto, nada. Já tem que levar a foto. Pra maiores de dois anos, aí faz todo o processo normal. Aí foi super tranquilo, Luca foi dormindo o tempo inteiro. Lembra que não tem entrevista agora. É, não tem entrevista. Pra beber é super rápido. Foi tipo meia horinha, assim, e resolveu tudo. Aí a gente agendou e vai buscar teu visto daqui a uma semana. Então estamos aqui em São Paulo, seguimos de almoçar. Olha a felicidade dele, olha a felicidade. Luca também já comeu. Tá com saudade da praia, pô? E agora a nova rotina aqui, né? De volta à nossa rotina, no caso. E eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia, né? De despedidas, de emoções e de... De quê? Eu nem lembro que eu gravei, Ju. E é isso, tem um menino pedindo um brócolis aqui. Olha a cara dele. Olha a cara dele. Termina esse vídeo com esse sorriso, que não tem nada melhor do que... Um sorriso de criança. 3, 2, 1 e... Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Cadê, Kenny? Me dá pra jogar pra tu? Vem! Fala, Luca. Bita, bita, bita. Dá pra mamãe... Vem! Vem, Kenny. Dá pra mamãe jogar? Jogo, jogo. Jogo, jogo. Ah, ah.